E o programa Fala Comunidade retorna aqui no muro da discórdia, o muro do Bertins, o muro que invade a calçada. Nós mostramos essa matéria e divulgamos nas redes sociais e muitas pessoas acompanham agora esse caso. O muro praticamente cobre a calçada e impede que pedestres andem com segurança nesse trecho. A prefeitura foi notificada, procuramos o departamento de postura e aqui do meu lado está o chefe do departamento de postura. Estamos do lado do muro da discórdia, onde há parte que ele invade a rua. E o Keslon vai falar com a gente sobre o histórico desse muro, por que aconteceu isso, como foi, para dar uma satisfação para você, telespectador, tirar as suas dúvidas. E o que vai ser feito de agora em diante, Keslon? Primeiro, agradecer você pela atenção em estar respondendo a nossa equipe a respeito desse tema, que chamou a atenção dos telespectadores e que também realmente precisa de uma solução. Conta para a gente, Keslon, por que esse muro conseguiu avançar tanto? Do que se trata isso? Bem, Divino, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com você para esclarecer essas questões, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Que essa gestão, desde o início, vem sempre lutando para tentar resguardar, principalmente, a acessibilidade para aqueles que têm mobilidade reduzida. A questão desse muro aqui, a gente analisou o histórico dele, ele foi construído ainda na década de 70. Na década de 70, então, não tinha a Avenida Bernardo e Sainão. No entanto, apesar disso, não quer dizer, pelo fato de ter sido construído, não quer dizer que você não seja obrigado a deixar um espaço para que os pedestres possam passar, para que os cadeirantes possam passar, e, pelo que foi constatado, a gente já fez a medição, percebe-se que alguns espaços não chegam a 80 centímetros, outros não chegam nem ao metro ao longo do muro. Então, o que o departamento vai fazer? Vai estar notificando o Dertins para que eles possam estar tomando as providências cabíveis de recuo do muro, e, a partir daí, vai dar um prazo para eles. Andando esse prazo, a prefeitura vai entrar com as medidas legais cabíveis. Certo, então, vamos lá, recapitulando. O Dertins agora, a JETO, que mudou de nome todas as vezes, mas esse é o empreendimento do Estado, o muro foi construído em uma década em que não tinha tanta exigência, hoje o muro já se encontra em desacordo com até o resto das construções que estão aqui, e a prefeitura vai notificar o Estado. Sim, vai notificar o Estado, para eles apresentarem a documentação do imóvel, independente do tamanho da área, nós vamos resguardar, através da NBR 9050, que trata de acessibilidade, para que eles possam deixar, no mínimo, um metro e vinte de passeio, já que a gente não tem como comprovar as dimensões certinhas do imóvel, em virtude de aqui ter sido aprovado, enfim, talvez nem foi aprovado, é uma área antiga, então não foi loteamento aprovado pelo município. Agora então, Kessler, essa parte aqui, mesmo entrando na sombra, Marcelo, está aqui, estou com você aqui, eu queria que você andasse comigo aqui, Kessler, vem cá, vamos acompanhando aqui, Marcelo, a pessoa que anda aqui, Kessler, vai ter dificuldades, todo mundo que anda aqui, chega naquele trecho lá do posto, tem que sair pela rua, mesmo esse imóvel aqui pertencendo ao Estado, mesmo a construção antiga, a lei obriga que as pessoas tenham acessibilidade. Se o governo do Estado não tirar, se eles não fizerem a ação de boa fé e, por conta deles, mudarem o local desse muro, a prefeitura vai tomar as providências e derrubar o muro? O que a gente espera é que o governo do Estado tenha bom senso, porque basta olhar aqui, a imagem é bem clara, que um cadeirante chegar aqui ou qualquer outra pessoa, ao caminhar pela calçada, vai ter que fazer desvio e ir direto para a rua e ficar concorrendo com os carros, com os veículos, entendeu? Então, até por questão de segurança e também por interesse coletivo, o bom senso apregou que o Estado deveria fazer o recuo desse muro. Não fazendo isso, a prefeitura vai sim entrar com as medidas legais cabíveis. Agora vamos caminhar mais para perto do poste, para o pessoal de casa ver o chefe de postura do município aqui do meu lado, caminhando aqui e mostrando esse caso. Keslon, qual o prazo que a prefeitura vai dar para o Estado para retirar esse muro e acabar com essa pouca vergonha que tem aqui na acessibilidade? Bem, nós vamos estipular um prazo médio de 30 dias para que o Estado possa estar se manifestando dentro desse prazo. Caso eles não se manifestem, aí nós vamos estar encaminhando toda a documentação para a procuradoria jurídica para que a procuradoria jurídica tome as medidas legais cabíveis. Aí, se for para a área judicial, cabe ao judiciário decidir como é que vai ser feito. Mas a prefeitura não pode de ofício, já que está invadindo uma área que é pública, é calçada. Independe da autorização judicial, ela pode de ofício fazer a derrubada do muro, não pode? Se a pessoa construir, se a pessoa hoje, lá naquele outro lado, ou qualquer construção dessas, resolver derrubar onde está, que está com acessibilidade, construir para frente, a prefeitura precisa de autorização judicial para poder derrubar o muro ou pode chegar e impedir? São dois casos distintos. Neste caso, nós estamos tratando de algo que já está consolidado há mais de 40 anos. Nessas outras situações, e as pessoas que, por qualquer motivo, queiram avançar um pouco para o passeio, para crescer um pouco do imóvel, aumentar a garagem, nesses casos, porque o código de postura é bem claro, a prefeitura tem que realizar imediatamente a demolição. Então a gente já... Independente de ser o estado, de ser o público, é qualquer um. Independente, isso serve para todos. É bom até a gente esclarecer, porque tem muita gente que acha que o passeio público, a média é de dois metros. A média do passeio público é aquela que está no documento do imóvel. Se no documento do imóvel está que o seu imóvel é 30 metros de comprimento e sobra 5 metros de calçada, 10, 30, aquilo tudo é passeio público. Então não cabe a pessoa a querer avançar, a querer ser o imóvel construindo um muro na frente. Porque isso é ilegal. É configurado invasão de passeio público. E aí vocês tomam providência. Pois bem, Kiesel, fazer o compromisso então com o Fala Comunidade, para que a gente, assim que você notificar o estado, se você puder mandar uma compra para a gente, mostrar o serviço da prefeitura, para que as pessoas de casa saibam que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou seja, não vai ter tratamento desigual por se tratar de um órgão público ou relacionamento político, coisa tal. Vai ser feita a ação. Tá bom? Vai ser feita a ação porque se trata de interesse coletivo. E acessibilidade, todos têm que ter direito, né Divino? A gente agradece, mais uma vez agradecemos imensamente a tolerância, a participação, a amiga aqui do Departamento de Postura, nesse caso, que está caminhando para ser solucionado. Com imagens de Marcelo Costa. Por enquanto, Divino Betânia no muro da discórdia. Quero ver esse muro no chão. Para o programa Fala Comunidade.